Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouco aqui do material estalar da Maria Eduarda, 2022. Gente, a Maria Eduarda vai fazer o sexto ano. Ela quis comprar uma mochila de costa pra ela. Aí, em vez de comprar os cadernos separados, compramos também um fichário. Um fichário pra ela, primeira vez. Vou mostrar um pouquinho aqui do fichário e tal. E ela comprou também, comprei essas canetas. Ela vai usar compasso. Compasso, é que fala? Compasso. Ela já tinha alguns, como é que chama isso, marida? Marcateço, né? Caneta, também ela tinha um pouquinho dessas canetas. Ela comprou esse estojo. Ela queria muito esse estojo da Kika, porque além de ter os trens e as repartição pra colocar os trens, ainda tem uma bolsinha onde ela quer colocar o lápis, né? Não é? Lápis de cor, né? Aí, gente, esse material aqui ficou R$ 700 e tanto. O desconto ficou R$ 658. Isso aqui é só pra escola. Só isso aqui que é pra escola. Aí, nós compramos a pasta, compramos três blocos pro fichário dela. Entendeu? Que já tá aqui dentro. Aí, as canetas. De novo aqui, compramos aqui uma borracha com apontador já embutido. Essa caneta aqui, que foi R$ 9,00, da Fábio Castelo. Compramos aqui essa régua, que eu achei ela muito bonita, cheia de brilhinhos. Eu também. Compramos aqui também ponta, cola, um corretivo de fita. Compramos também lápis de cor, que ela queria desse daqui. Eu não sei o valor. Mãe. Não tem o valor aqui, não, Mari? Mãe. Não sei o valor. Mãe. Oi. Eu quero conseguir um esse aqui. Ah, tá. E o Matheus também, depois nós vamos lá comprar os materiais do Matheus. Aí, ela também quis usar canetinha na aula de arte, se precisar, né? Tem régua transferidora. Tem essa régua, que é a primeira vez que ela vai usar transferidora. Isso daqui, ela já era do material dela passado, né, Mari? Só. Comprou essa grafite. Essas duas coisas aqui que ela quis, né? Eu comprei mais dois lápis pra ela. Porque se as pontas acabarem, tem lápis que também é muito bom. Ela já tinha esses lápis aqui do ano passado. Esse aqui é do ano passado. Canetinha do ano passado. Caneta do ano passado. Esse aqui do ano passado. E compramos também aqui uma tesoura. Compramos aqui também... Marcador de texto. Marcador de texto novos, né? E... Só, gente. E olha o preço que ficou. E também nós tínhamos comprado aqui um material... Um caderno... De matéria. Matéria. Só porque eu vou devolver e vou pegar outras coisas pros meninos. Porque a diretora lá falou que como ela já tem o fichário, não tinha necessidade de comprar o caderno de matéria. Mas tava na lista, viu, gente? Então, de certo, é pra quem não quer usar os cadernos de capinha dura, pode ter opção de caderno de matéria, né? Então, é isso, gente. Eu quis mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui das comprinhas escolar, né? E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Qual é o nome dele? Tartaruga ninja. Da tartaruga ninja do Matheus. Eu vou mostrar a casinha dela. Tá isso, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Ué, e minha tartaruga? Agora eu gravo.